Olá, a Agenda Cultural está chegando mais uma vez com muita diversão para agitar o seu fim de semana. Fique por dentro das melhores dicas a partir de agora. Muita comérdia esperam por você no CineHits. É o lançamento nacional do filme Muita Calma Nessa Hora 2, com grandes estrelas do cinema brasileiro. Três anos após a viagem de Búzios, as quatro amigas se encontram no Rio de Janeiro. Estrela acaba de voltar da Argentina. Aninha está indecisa após a consulta de uma vidente. Tita voltou de Londres em busca de um trabalho como fotógrafa. E Mari está trabalhando na produção de um festival de música. Juntas novamente, elas vão embarcar em novas aventuras. Vou abrir o portão! Aqui, agora! Como diriam os cariocas, meu? O mar está bonzão, vou dar um tibum, uma mocaça. Você vai ficar de cara quando você vê o poder dessa pequena pulseirinha. E quando essa galera se encontra, o show não pode parar. Se o cara quiser porco, as galinhas ou as cabritas lá no camarim, leva! A repórter Flaviane Oliveira tem novidades para você que é fã de games. Conta para a gente, Flaviane! É isso mesmo, Giovanni! É aqui da Game Mania que a gente traz para o pessoal de casa a dica de game desta semana. A homelada é a Karina que vai falar um pouco mais sobre esse jogo. O que você pode falar para a gente, então, das versões de Pokémon? Bom, Pokémon é um jogo que foi criado no Japão, né? Espalhou uma febre lá no Japão, foi espalhada pelo mundo. E no final do ano passado foi lançada a mais recente versão, as duas, no caso, né? Que é o X e o Y. Quando foi lançado no ano passado, no dia 12 de outubro, ele quebrou recordes e recordes de vendas. Vendeu na faixa de 5 milhões e meio no primeiro dia de vendas do jogo. Então, assim, sem dúvida, atualmente ele é o jogo de 3DS que mais é vendido aqui na loja. Então, assim, quem não conhece ainda, pode dar uma passadinha aqui, pode vir conhecer os jogos. Na loja que você for comprar, pode procurar Pokémon, porque é um jogo que atende tanto a criança quanto a adulta. É um jogo que vicia mesmo, é um ótimo, ótimo jogo. Muito obrigada pelas informações, Giovanna. Se você é daqueles que se esquece de tudo, então não vai querer perder a dica de livro de hoje. É o livro Onde Deixei Os Meus Óculos. Vítima dos lapsos de memória que atingem milhões de pessoas, a autora quis investigar a fundo o problema. Descobrir por que se esquecem das coisas e até que ponto isso é normal. Marta escreveu um livro que vai tirar as dúvidas sobre o assunto e mostrar, entre outras coisas, como driblar os efeitos da perda de memória. A agenda faz agora um breve intervalo. Já voltamos com muito mais dicas pra você. Não saia daí!